Olha só, galera, se você tem qualquer um desses consoles, o RG552, o GPDXP, não se sinta ofendido por esse vídeo, por favor. Eu tenho certeza que se você já comprou, você já tem ele em mãos, você vai se divertir, vai rodar muita coisa. E essa comparação que às vezes eu faço aqui no canal, eu tô aqui já há um tempo observando vários lançamentos, então ela é meio que baseada em comparação a outros produtos do mercado. Mas não quer dizer que eles sejam maus produtos. Tenho certeza que são muito bem construídos, que rodam bastante coisas, são potentes, rodam mais do que a gente era capaz de rodar um ano atrás. Não acho que você tá com um produto ruim na mão, tá? Por favor, por favor mesmo, não quero queimar nenhum produto aqui. Eu só não recomendo, eu acho que se for pra recomendar, tem recomendações melhores, como por exemplo... Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. Mas e vocês? Como que vocês estão? Vocês devem ter visto, hoje eu tô a fim de falar sobre uma parada aqui. Ontem eu tava lá na minha comunidade do Discord, se você acompanha aqui o canal, vocês já devem estar lá, mas é muito fácil de chegar lá, é só entrar aqui no meu canal, tá ali no banner ou na aba sobre. Lá tem mais de mil retro gamers, a gente te troca ideia sobre configuração de consoles portáteis, sobre as novidades do mundo retro. E alguém me falou lá ontem que o Takiudon, um dos maiores youtubers de consoles portáteis atualmente, disse que o GPD XP, o novo lançamento da GPD, é mais fraco que o X18S. Eu não posso confirmar essa informação, porque eu entrei ali no canal do Taki e não vi ele postando ele na aba comunidade, essa informação, ou no último vídeo dele eu não ouvi ele falando isso. Mas me disseram ali, e foi talvez o assunto da principal discussão ontem à noite lá na comunidade. Porque em teoria o GPD XP, ele é o dobro do preço quase do X18S. Se eu paguei 880 no X18S, no GPD XP muita gente pagou 1500, 1600. Acho que talvez, deva ter gente aí que pagou um pouco mais barato, mas é mais ou menos essa faixa de preço que ele tá, se eu não me engano, talvez até mais caro, 1800 em alguns casos. E por causa desse preço, e a GPD ser uma marca relativamente conhecida, eu achava que ele era mais potente que o X18S, afinal ele custa quase o dobro. E eu tinha ouvido aí um review ou outro, acho que o Gui tinha comentado que era legal, ou outra pessoa tinha comentado que era legal. Eu não lembro agora, acho que o Gui do canal Oasis tinha reclamado um pouco também da performance dele, tinha ficado um pouco desapontado, mas eu não sabia que era nesse ponto. Porque na minha cabeça, obviamente, o GPD XP seria mais potente que o X18S. Afinal, eu tô... cara, eu não entendo... Se tem a mesma performance, olha só, vamos lá. Se a Umbernic cria um console com a mesma performance do X18S e cobra mais caro, porque tem uma qualidade de construção melhor, tudo bem. Mas se a Umbernic faz um console mais fraco e cobra mais caro, só por causa da qualidade de construção, eu não acho que vale a pena. Porque performance sobrepõe a qualidade de construção, na minha opinião. E eu não achava que o caso da GPD era tão sério assim. Mas o Russ, do Retro Game Corpse, hoje de manhã, eu acho, ele postou essa tabela, ele na aba comunidade do canal dele. E eu fiquei olhando pra essa tabela, e eu concordo, concordo com bastante coisa que tá ali. E eu não quero parecer, eu não quero parecer... Eu concordo com quase tudo, eu não quero parecer chato, mas eu colocaria, talvez, eu mudaria uma coisinha ou outra, talvez eu até faça um vídeo mostrando depois o que eu alteraria nessa lista. A gente poderia até fazer um vídeo de... Qual o nome? Tier List dos consoles portáteis. Porque vai ser interessante fazer esse tipo de comparação. Mas então não foi só o TAC, que pelo que disseram, não falou bem aí do GPDXP. Foi também o Russ, olha só. O Russ colocou aí o GPDXP com a pior nota dessa tabela. Ele tem a nota D. O Russ aqui no post dele, ele se justifica, porque aqui no final ele fala que o GPDXP não precisa de explicação. É simplesmente um valor horrível. Eles têm que estar chapados fora de suas mentes pra colocar um preço desse. Pesado, pesado. Eu, como não é um console que eu comprei, porque eu não tenho dinheiro infinito, não consigo comprar absolutamente todos os consoles que surgem aí na internet, adoraria. Mas sempre que eu trago um console pro canal, pensei muitos dias pra tomar essa decisão, pra definir. É esse. Porque quando eu trago um console, é pra ajudar o maior número de pessoas, é pra escrever guia, é pra mostrar passo a passo como que faz todas as partes daquele console. Imagina só, GPDXP, um negócio que custa o dobro do X18S, que pra mim já foi um grande investimento. E tô tentando usar ele aqui o máximo possível, fazer vídeo com ele sempre, ensinar tudo que é possível fazer dentro dele. Porque esse é um console que eu acredito que tem comunidade por trás. Você pode dar todos os defeitos pra ele agora. Tá falando, ah, o botão podia ser melhor, ou não sei o quê. Ele é o mais potente, com o maior número de pessoas usando, já tem custom firmware, já tem um monte de gente fazendo vídeo sobre ele, guia sobre ele, já tem uma comunidade aí surgindo que tá bem ativa. Muito semelhante como a gente tinha ali no RG351P, MV, MP, a gente tem ele o 3.5 com elec, a gente teve toda essa movimentação de custom firmware de uma comunidade se juntando. Não houve nada ainda pro GPDXP. Não sei se o Black Seraph fez um linhas pro GPDXP, eu acho que não, mas também não tenho certeza. Ele já fez pra algum outro GPD, mas eu acho que não foi esse. E a gente tem que ficar de olho agora em todas essas outras notas aí. Pra ser bem sincero, pra mim esse ano já acabou, não vou mais comprar consoles, eu só vou comprar em alguns casos, na verdade, não vou mais comprar, como se fosse assim. Tá pra chegar aí o Retroid Pocket 2+, segundo aqui a lista do Rust, ele é o melhor console e o melhor custo-benefício de todos, tá com a nota S, que S é acima de A. Então esse eu já comprei e tô esperando chegar. Se o Odin começar a vender no AliExpress, talvez eu compre dependendo do preço. Se sair aqueles outros lendários, o Mio P60, o KTR7, uma coisa assim, de repente eu posso me interessar também. Mas, Ambernick RG552, GPD XP, e alguns outros aí, eu vou manter distância por enquanto, sabe? Eu vou ficar longe. Mas quero saber a opinião de vocês. Vocês compraram o GPD XP e estão curtindo? De repente, olha só galera, se você tem qualquer um desses consoles, o RG552, o GPD XP, não, não se sinta ofendido por esse vídeo, por favor. Eu tenho certeza que se você já comprou, você já tem ele em mãos, você vai se divertir. Vai rodar muita coisa. E essa comparação que às vezes eu faço aqui no canal, eu estou aqui já há um tempo observando vários lançamentos, então ela é meio que baseada em comparação a outros produtos do mercado. Mas não quer dizer que eles sejam maus produtos. Tenho certeza que são muito bem construídos, que rodam bastante coisas, são potentes, rodam mais do que a gente era capaz de rodar um ano atrás. Não acho que você está com um produto ruim na mão, tá? Por favor, por favor mesmo. Não acho que, não quero queimar nenhum produto aqui. Eu só não recomendo, eu acho que, se for para recomendar, tem recomendações melhores, como, por exemplo, o Retroid Pocket 2+, o X18S, tem aí o Odin, que está chegando muito em breve. Eu ainda quero ver mais comparações do Odin Lite com o base, com o Pro, para eu entender realmente a diferença de um para o outro, eu ainda não compreendi. Sempre fala, nossa, esse está mais forte que o Pro, mas como que está mais forte que o Pro, se o Pro aparece mais forte? Eu estou confuso ainda com essas três opções do Odin, mas com o GPD XP, eu estou espantado, porque se alguém me perguntasse, eu ia falar que era um ótimo console. Eu ia falar, não, não, é um dos top, está ali junto com o Odin. Mas não, ele tem o preço do Odin, mas ele performa pior que o X18S, aparentemente, supostamente, foi o que me falaram lá na minha comunidade. Posso estar enganado, se você tem um aí, me fala aqui embaixo qual que é a performance dele, está rodando o Play 2 legalzinho, está rodando o Gamecube legalzinho, qual que é a experiência que você está tendo com ele? Estou curioso para saber. Galera, é isso, só queria aqui falar, reclamar um pouquinho dos consoles que estão saindo com preço muito alto, porque a gente sabe que eles são capazes de fazer melhor. A Pokiri consegue, tem os consoles da Umbernic, tipo, esse RG350P, que a gente paga 160 reais, num esquema que a gente faz lá no Discord, tem um console de menos de 100 reais, tá ligado? Então, se você não conhece esse esquema ainda, cola lá no nosso Discord, que a gente conhece vários anúncios baratinhos, e lá a gente também troca ideia sobre consoles portáteis. Eu não lembro se eu falei agora no início do vídeo, mas, se você está a fim de ganhar um console portáteo da Pokiri, tem um concurso cultural acontecendo lá no meu site, meu site é victoriamini.com ou .com.br, e lá dentro tem todas as instruções. Basicamente, você tem que ir até o meu Reddit, que é reddit.com.br e postar o melhor meme. Os dois melhores memes, um por voto popular e um escolhido por um júri, vão ganhar consoles portáteis da Pokiri. Faltam pouquíssimos dias para acabar, então, se você não quer perder essa oportunidade, corre lá, posta um meme, boa sorte. Mas não depende de sorte, depende só da sua criatividade. Muito obrigado a todos os membros, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoriemini, aqui em todas as redes sociais, e como sempre, eu volto no estante. Tchau, tchau. Tchau.